Música A ideia, pra gente conseguir visualizar. Fica na direção da... Na direção da quadra. Pessoal, então aqui eu tenho um atendor. A direção do vetor. Ele vai no sentido de vitário. E o outro vetor, ele vai na direção da anorevia. O CRIZ... Pessoal, o CRIZ é um ponto de fixação. Certo? Para mim. Parabéns. Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo... Vocês dois vão puxar e nós vamos ver qual é a trajetória que ele vai fazer. Puxa a porta. Nós vamos ver qual é a trajetória que ele vai fazer. Certo? Maravilha! Com licença! Com licença! Tchau! Vamos ver o que? Eu tô muito feliz. Tchau, tchau. 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 Tchau.